Fala galera, eu sou o Bernardo e está começando agora mais um vídeo aqui no canal The Gameplay E como você viu aí no título desse vídeo, o Bernardo vai estar sorteando aqui no canal The Gameplay Um desses três jogos, não é os três galera, é apenas um desses três jogos Que é o Far Cry 4 ou o FIFA 15 ou o Pro Evolution Soccer 15, vai ser apenas um Detalhe desse sorteio, que você pode ter qualquer console, qualquer console Se você é ganhador, joga no PC e você escolheu o Far Cry 4, eu vou te dar o jogo para PC Se você já joga no Xbox One ou Xbox, plataforma antiga, ou no PS3 ou no PS4, não importa Você vai escolher o jogo e eu vou enviar para vocês Para você estar participando galera, deste sorteio, a gente tem apenas algumas regras Eu preciso galera, eu preciso que no dia 1º de janeiro de 2015, que for iniciar o ano novo Eu preciso que o meu canal tenha 30 mil inscritos, sim, eu preciso de 30 mil inscritos no meu canal, tá bom? Como funciona? O canal do Bernardo, olha só isso daqui, o canal do Bernardo está com 24.800 inscritos A gente vai ter 30 dias para estar batendo uma meta aí de 5.200 inscritos Dá para bater? Dá! Esse mês galera, de novembro, que está se passando, que está terminando Eu já estou com 4.100 inscritos em apenas um mês Será que a gente não vai conseguir 5.200? Eu acho que a gente vai sim, tá bom? Então vamos voltar aqui, a primeira regra Eu coloquei aqui algumas regras para a gente estar batendo A primeira coisa, você vai acessar o link que está na descrição do vídeo Para você estar participando do sorteio, tá? Então, se inscreve agora no canal Dá o joinha e compartilha esse vídeo para os seus amigos no Facebook Marca seus amigos que querem ganhar o jogo Marca todos eles galera Porque quanto mais gente você compartilhar esse vídeo Assim vai ser a chance de a gente estar sorteando qualquer um desses jogos E para você que você escolhe, você manda, beleza? Então vamos lá para as regras, certo? Vai ter um link na descrição que você vai ser direcionado diretamente para a minha fanpage Quando você for direcionado diretamente para a minha fanpage Que é a fanpage The Gamesplay O que você vai fazer? Você vai vir bem aqui galera e vai curtir, beleza? É obrigatório, você tem que curtir Depois que você curtir a minha fanpage Já ter se inscrevido no canal, já ter compartilhado o vídeo Você vai rolar para baixo Você vai ver um banizinho que é o sorteio A gente tem que bater a meta de 30 mil inscritos igual está ali E aqui embaixo tem as regras Já tem um participante Você vai ser o próximo, hein? Bater a meta de 30 mil inscritos no meu canal Ser inscrito no canal The Gamesplay Então você tem que obrigatoriamente se inscrever no meu canal Ter curtido a minha fanpage Quando você vem para cá você já curte a minha fanpage E ter curtido e compartilhado o meu vídeo anunciado Ou seja, se você chegou até aqui através do vídeo do Youtube Tem que correr lá, tem que curtir, tem que compartilhar e divulgar para a galera Porque a gente tem que bater esses 5.200 inscritos, tá bom? Como você vai receber esse jogo? Aqui tem basicamente como funciona Olha só, será sorteado apenas um jogo Um jogo para qualquer plataforma Ao fazermos o sorteio Irei de entrar em contato com o ganhador E enviar o jogo de acordo com o seu console desejado Eu vou entrar em contato com você, ganhador E vou enviar via e-mail Logo abaixo para terminar O jogo será enviado via e-mail Com prazo de 48 horas Não será, galera, mídia física O jogo é totalmente original, tá? O jogo é totalmente original Para poder jogar Terá que baixar o jogo E usar o código de ativação Que eu irei de fornecer via e-mail É de responsabilidade do ganhador baixar o jogo Equipe The Games Play Não se responsabiliza por isso Então como funciona? Eu vou dar o jogo para você Então se você joga no PC Eu vou te enviar o código de ativação Para você jogar online Vai ser o jogo totalmente original Mas você terá que baixar o jogo Isso aí é muito fácil, galera Vai o tutorial no YouTube e ensina isso Agora se você joga no PS4 Vai ser via PSN Eu vou enviar o código para você Por e-mail Você vai entrar com sua conta do PSN lá E vai baixar o jogo, beleza? Lembrando que o jogo é totalmente original Vai ser muito boa essa campanha Que eu estou fazendo aqui É o primeiro sorteio Que tem aqui no canal, beleza, galera? Então, galera, ó Nos ajude Vamos bater essa meta aí De 30 mil inscritos No dia 1º de janeiro A gente vai começar A gente vai começar não A gente vai começar A fazer o sorteio, beleza? Então, galera, ó É isso aí Um grande abraço do Bernardo Valeu Conto com a ajuda de todos vocês Curte Inscreve E compartilha esse vídeo Um grande abraço do Bernardo Valeu E tchau